A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região fez o lançamento do Ecopix. É um cartão de fidelidade para os recicladores. Por mês, a cooperativa recebe em torno de 200 toneladas de lixo. Acontece que muitos desses materiais são descartados de forma incorreta. Por conta disso, a ASCAM, a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região, lançou uma proposta inovadora no interior do estado em busca de conscientizar a população e incentivar a reciclagem correta na cidade. O Ecopix foi criado justamente para incentivar as pessoas que ainda não fazem a separação dos seus recicláveis na sua casa a trazerem para a gente e, com isso, terem uma renda extra para suas famílias. A iniciativa é justamente para incentivar aqueles que não fazem o descarte correto do lixo. Desde o lançamento do programa, 10 pessoas já aderiram ao cartão fidelidade. É onde nós fazemos a programação e esse dinheiro é depositado. Às vezes a pessoa, ah, eu quero receber somente no dia 15 ou todo dia 10. E a pessoa, então, tem esse cartão, é feito o pagamento neste cartão e a pessoa pode utilizar como ela quiser. Qualquer um pode participar do programa. No programa, basta levar o material reciclável até a sede da Coopeco, localizada na Avenida Santa Beatriz da Silva, no Parque Paulista. Ao realizar o cadastro, a pessoa irá receber o valor correspondente ao peso dos resíduos descartados diretamente em sua conta bancária por meio do PIX. Qualquer pessoa pode participar e toda pessoa que fizer a separação na sua casa é bem-vinda a ajudar tanto as pessoas, porque a cooperativa vai ter a sua renda com a venda do material e ajuda também o meio ambiente, deixando de enterrar menos material reciclável. E a cidade de Coatá sediou na última sexta-feira o encontro sobre segurança nas escolas e tecnologia educacional. O evento trouxe a apresentação de equipamentos, informações e demonstrações de novidade na área da tecnologia avançada voltada à educação e também segurança das escolas, visando a participação das prefeituras, gestores, secretários de educação, profissionais da área de TI e também equipe escolar e municípios da região.